Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, gente, eu trouxe essa imagem aqui, uma baguncinha, mas é porque, gente, eu tava escolhendo ali as cores e tava jogando aqui na mesa, ou melhor, colocando, né? Aí ficou uma aparência meio desarrumada, mas não tem problema, gente, não tem problema. O que é que eu vou tá aprontando hoje aqui? Hoje eu vou tá produzindo, pessoal, o prêmio da ganhadora da rifa, que eu fiz uma rifa uns dias aí atrás e a ganhadora ganhou 20 bases, 10 bases rasteiras, parzinho, e 10 bases com florzinha, também parzinho. Olha só, eu tenho uma aqui já pronta, vou mostrar pra vocês. Aí, gente, eu vou produzir as outras aqui e vou mandar foto depois pra cliente, pra ver se ela vai gostar ou se ela quer que troque alguma base, não tem problema, eu troco, e aí a que ela não quiser, eu fico aqui pra mim produzir, porque, afinal, eu também produzo. Olha só aqui, um pelinho. Mas, gente, então eu escolhi aqui as cores, cores que eu acho que vende bem, que é tons de preto, tons de marrom, azul, essa cor aqui que é bem linda, bem diferente. Tenho essa daqui, não sei se eu vou usar, né? Acho que eu vou sim. Aí tem vermelho, tem esse tom de rosa, tem bordô. Nossa, gente, bastante cor aqui, hein? E, se caso faltar, eu vou pegar mais cores pra poder tá colocando aqui, tá bom? Eu só vim mostrar aqui mais ou menos o que eu vou utilizar. Olha só, peguei aqui esse verde, pessoal, e ele tinha muito pouquinho, né? Então, eu já peguei outro aqui, ó. Quando esse aqui acabar, eu pego esse daqui, que é o mesmo verde, que é aquele verde do Barbante Pires, pessoal. Eu uso esses mescladinhos aqui, ó, do Barbante Pires. Ó, esse aqui tá meio riscado aqui por cima, mas ele é o verde bandeira. Pra você que quiser comprar Barbante direto da fábrica, tanto faz se for assim, ó, de multicolor, ou se você quer Barbante liso, numeração. Tem de várias, tá, gente? Eles vendem várias coisas lá. Eu vou deixar pra vocês o contato dessa empresa aqui, ó, que é a da Barbante Pires. Eu já uso, já tem mais de dois anos. Eu nem sei quanto tempo faz, gente, tem muito tempo. Eu tenho muitas cores aqui dessa marca, porque eu gosto bastante desse Barbante, é incrível. Esses outros aqui que eu tenho aberto também, ó, é do Barbante Pires. E aí, gente, o número tá na tela, se caso você quiser comprar, tá bom? É bem barato comprar lá na fábrica, compensa bastante. Até mesmo se você quiser ser um revendedor de Barbante aí na sua cidade, quer abrir a sua lojinha na sua casa, vender pela internet, né? Ou pelo... como é que fala? Pelo WhatsApp, né? Então, é uma oportunidade, ó. Esse daqui também é do Barbante Pires. Gente, olha que azul incrível e maravilhoso. Eu amo! Aí, pessoal, tem esse Barbante também aqui, ó, que é deles. Olha só que lindo. Esse daqui, ó, é esse verde aqui, ó. É esse verde aqui, ó. Ele parece um preto, mas ele é verde, tá bom? É que aqui na imagem não aparece certinho, mas ele é um verdão militar, sabe? Aquele bem escuro lindo. Então, gente, se vocês quiserem fazer o orçamento, é só vocês mandar mensagem pro número que tá aí na tela. Eles enviam pra todo o Brasil. E é nesse número mesmo que eu faço o meu pedido, tá? Então, se você quiser comprar direto da fábrica, já tá aí. Ou se você quiser comprar de mim, pessoal, eu também revendo, tá? E eu revendo lá na Shopee a minha lojinha. É o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Eu também deixo o link no primeiro comentário fixado, que é o meu comentário. Eu deixo lá a minha loja na Shopee. É só você clicar no link e você já vai direto pra minha loja. Lá você vai ver preço de tudo, tá bom? Se você quiser comprar pra você testar ou se tiver faltando aí pra você, tá bom? Então, é isso, pessoal. Vou iniciar aqui a minha produção da ganhadora da rifa. Depois, eu venho mostrando pra vocês como que ficou aqui o resultado. Então, bora crochetar que tem muito mesclado aqui me esperando. E agora, pessoal, eu estou aqui para embalar mais pedidos. Hoje é segunda-feira aqui pra mim. E é um dia depois da rifa que eu fiz aqui no meu canal. Pra quem não viu, eu contei nos vídeos anteriores. E aí, já saiu o resultado da rifa, pessoal. E eu vou estar embalando aqui, que é o prêmio do segundo lugar. Que são 12 multicolor. Foi pra Milta. E aí, eu vou estar enviando aqui pra ela. Gente, eu vou ver aqui qual que é o lugar onde ela mora. Mas eu acho que é Rio de Janeiro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Isso, é Rio de Janeiro. Vai pra Cabo Frio. Olha eu filmando a parede. Ai, ai. Vai pra Cabo Frio, então, pessoal. Lá pra ganhadora da rifa. Eu tô muito feliz. E quando eu fui fazer a rifa, eu escolhi aqui essas cores. Que são minhas cores preferidas lá do Barbante Pires. E aí, ela falou que nem precisava trocar nada. Que pode ser essas cores mesmo aqui, que ela gostou. Então, eu vou estar embalando aqui esse pedido. Pra mandar pra ela, que foi a ganhadora da rifa, pessoal. Então, bora lá embalar esse pedido aqui. Teve um, pessoal, que foi o de mescladinhos. Eu já embalei, já enviei pra ganhadora. Só que eu não tinha mostrado ainda pra vocês. Então, ainda, se eu tiver o vídeo aqui, eu vou colocar junto com esse vídeo. Mas o da ganhadora dos mescladinhos, do Multicolor, eu enviei semana passada. Tá, pessoal? Aí, esse daqui, da ganhadora do primeiro lugar, eu não tinha enviado ainda. Porque ela ficou alguns dias sem me responder. Eu fiquei até preocupada, gente. Achei que tinha acontecido alguma coisa ali com ela. Fiquei super preocupada. Mas depois, ela entrou em contato comigo. E daí, a família me avisou que eles estavam doentes. E estavam sem mexer no celular, né? E daí, ela conversou comigo. Diz que até chorou de tanta emoção. Porque ela nunca ganhou nada. E essa foi a primeira vez que ela ganhou. E ela ganhou ali em primeiro lugar. E ela ganhou, pessoal, esse kit aqui, ó. De 12 cones de barbante. São de 600 metros. Mas ela ganhou aqui. Esse presentão maravilhoso. Eu escolhi as cores que eu mais gosto. E coloquei aqui nesse kit. É da marca do Barbante Pires. Olha só, pessoal. Pra quem quiser comprar Barbante Pires. Opa, acho que não tá focando, né? Deixa eu ver. Ó, gente. Essa aqui é a marca do Barbante Pires, tá? É Barbante de 610 metros. Eles vendem lá de 1 quilo. Do jeito que você quiser, tá? Tem vários. Mas agora, gente. Eu vou tá enviando aqui para a ganhadora do primeiro lugar. E esse pedido, pessoal. Vai pra cidade de Munhoz. Lá em Minas Gerais. Bem longe daqui, né? Eu moro no Paraná. Então, gente. Eu vou tá embalando aqui pra poder mandar pra ela. Tá bom? Assim que eu embalar, eu venho mostrando pra vocês. Voltei aqui, pessoal. Com o resultado final. Pra mostrar pra vocês aqui o kit da ganhadora do terceiro lugar. Da rifa que eu sorteei. Eu acho que foi o dia 10 desse mês. Aqui no meu canal. E aí, pessoal. Como não tava pronta as bases, né? Daí eu fui produzir. Pra poder mandar pra ela. Mas ficou um kit lindo. Já mandei foto. Tudo certinho. Ela gostou. Então, eu vou tá aqui embalando depois. Pra poder tá enviando pra ela. Hoje eu acho que é quinta-feira, dia 25. Eu vou levar no correio dia... Dia não. Segunda-feira. Hoje é quinta e eu vou levar na segunda-feira. Porque eu tô produzindo mais pedidos pra poder levar junto. Tá, pessoal? E aí, eu vou uma vez na semana. Sempre eu vou dia de segunda-feira no correio. Se não der pra eu ir segunda, eu vou na terça ou no dia seguinte. Porque nunca se sabe, né? Às vezes chove. Às vezes o carro quebra. Às vezes a gente não tá bom. Igual hoje, gente. Eu não tô nada legal. Eu tô gemendo até pra segurar esse celular que não pesa nada. E hoje, gente, eu tava fazendo... Terminando de fazer essa base aqui. E eu tava gemendo até pra segurar a agulha. Tanto de costurar, que é bem fina, quanto a agulha de crochê. Eu tava gemendo, gente. O que que aconteceu? Eu acho que eu dormi de mau jeito. Eu não sei o que que foi que eu aprontei. Só sei que eu levantei da cama, gente, com uma dor muito forte no braço. Que chega tá ruim, assim, pra respirar. É no braço esquerdo, mas, assim, no ombro. Indo pra trás, pras costas, sabe? Eu não sei explicar direito. Mas é aí que dói, gente. Eu fico gemendo pra levantar. Eu tava deitada. Dei uma deitada aqui agora de tarde. Hoje, eu precisava trabalhar, gente. Muito, muito, muito. Mas eu não dei conta. Tava doendo demais. Eu não sei. Pode ser que eu tenha dormido de mau jeito, né? Não sei. Ai, espero que eu melhore logo, gente. Porque eu tenho encomenda pra fazer. Eu tenho trabalho lá fora. Um monte de coisa pra resolver. Eu não posso ficar aqui, pesteada, em cima de uma cama. Ai, sem cervejinha nenhuma, eu tenho que me virar, né? Mas, vamos voltar aqui pro assunto da rifa, né? Essa ganhadora aqui, o nome dela é Regiane da Silva. Vai também, pessoal, pra Rio de Janeiro. Ó, o segundo lugar e o terceiro lugar, que é esse aqui, foi pra Rio de Janeiro. Só que esse daqui, a cidade é Belford Roxo? Será que eu li certo? Belford Roxo. Gente, eu não sei se eu li certo, não. Porque eu tenho uma dificuldade aí com leitura. Porque eu leio as coisas, às vezes, errado, sabe? Então, se eu falei errado o nome dessa cidade, vocês me perdoam. Mas, eu acho que eu falei certo. Não sei, né? Então, gente, vou tá enviando pra ela. Aí, foi cinco lugares da rifa, tá? Teve o primeiro, que foi os cones de barbante, que eu mostrei pra vocês. Quase agora, né? O segundo lugar, que foi os multicolores. Os vídeos, eu acho que foi meio embolado aí, gente. Mas, é que eu quis mostrar pra vocês. Eu tinha gravado há dias atrás. E aí, eu só coloquei o vídeo aqui, tá? Só editei e coloquei aqui junto. Espero que não tenha ficado embolado pra vocês. Esse daqui é o terceiro lugar. Ó, esse aqui é o terceiro lugar. O quarto e o quinto lugar foi um pix. Eu já mandei no mesmo dia. Acho que foi no mesmo dia ou no outro dia. Já pras ganhadoras, tá? E, é isso, gente. Terminei aqui de entregar... Vou terminar, né? Aliás, né? De entregar todos os prêmios aqui da minha rifa. E é assim, gente. Se eu fizer uma rifa, eu vou entregar ali todos os prêmios certinho. E, se por acaso acontecer que nenhuma aqui... Que ela demorou, gente, pra me responder e tudo mais. E eu fiquei preocupada, porque... Acho que passou uns cinco dias. Nem sei quantos dias passou, gente. Ela não me respondia, né? E... Ela foi a ganhadora. Não sabia o que tinha acontecido. Se ela tinha trocado de número. O que tinha acontecido. Eu deixei guardado aqui o kit dela. Então, se eu fizer alguma rifa. Você estiver participando. E, se você ganhar minha rifa. Eu vou deixar o seu... O seu prêmio aqui guardado. Até você entrar em contato comigo, viu? Eu vou deixar aqui separadinho. E aí, se caso passar muito, muito, muito tempo. E você não entrar em contato comigo. Porque a gente nunca sabe, né? Se caso você nunca entrar em contato comigo, nem nada. Eu vou pegar, gente, aqueles mesmos números. Porque eu guardo aqueles números, sabe? Eu vou pegar aqueles mesmos números que eu tinha sorteado. E vou sortear novamente. Mas isso vai acontecer se passar muito tempo. Primeiro, eu vou querer saber informações do que aconteceu. Se você não vai querer o prêmio. Ou se você ficou doente. O que aconteceu, né? E é isso, gente. Até se a pessoa não quiser o prêmio. E a família quiser o prêmio. Ou um pix, eu vou enviar. Mas, de qualquer forma, gente. Quem ganhar aqui, vai receber. Tá bom? Só se a pessoa não quiser mesmo. Ou acontecer alguma coisa. Eu não conseguir mais entrar em contato. E nem a pessoa comigo. Só que pra entrar em contato comigo é fácil, gente. Porque quando eu faço rifa. Eu deixo meu número. Então, se você, caso, perdeu o seu contato. Você me manda mensagem novamente. Gente, manda lá aquele comprovante de pix, sabe? Você manda lá pra mim. Eu vou ver que é você. E aí, eu vou te entregar o prêmio. Tá bom? Não tem problema nenhum. Né? Agora, eu já entrar em contato. É difícil se você trocar de número. Mas o meu aqui, eu divulgo, né? Eu coloco lá meu número quando eu tô fazendo as rifas. E aí, é só você entrar em contato. Gente, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês de cada base aqui, tá? Essa rifa foi maravilhosa. Foram cinco prêmios maravilhosos. E agora, gente, essa ganhadora aqui, ó. Ela vai produzir aqui trabalhos lindos. E fim do ano. Não sei se é fim do ano. Se ela produzir rápido, né? Ou devagar. Mas, lá pro meio do ano, pra frente. Nossa, já passou do meio do ano. Ah, daqui uns meses. Ela vai ter 20 tapetes aí pra ela vender, né? Com as bases tudo prontas. Ó, gente, eu fiz esse aqui em tom de marrom. Olha que linda. Ela optou por pérolas. Então, eu coloquei aqui as pérolas. Aí, tem esse daqui, ó. Que era a base que a outra menina pediu pra trocar, né? Que ela não quis com esse verde. Daí, eu fui e troquei. E eu coloquei ele aqui junto nesse kit. Mostrei pra ganhadora. E a ganhadora disse que gostou de tudo. Então, eu acho que ela gostou desse daqui também, né? Aí, vem esse daqui, ó. Que é esse multicolor, fio de rico. Coisa mais linda. Umas cores diferentes. Eu tentei agregar, gente. Umas cores diferentes também, né? Aí, tem esse amarelo aqui. Não pode faltar o fio de rico, né? Olha só que lindo. Aí, aqui tá o vermelho. Olha só o vermelho. E eu tentei, gente, fazer aqui as bases, ó. Com cores diferentes. Vocês estão vendo, ó? Aqui é um verde. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro. Esse aqui, eu não sei se é outro. Não sei. Mas tá bom, né? Aí, aqui também tem outras variedades de cores. Só sei, gente, que esse kit ficou maravilhoso. E é isso. Vou tá embalando depois pra mandar pra ela. Vou tá passando aqui, gente, também um cheirinho. Deixa eu virar aqui. Um cheirinho maravilhoso. E aí, eu vou tá embalando. E segunda-feira, vou tá mandando pra ganhadora. E é isso, pessoal. Vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Que eu tô aqui gemendo pra segurar o celular. Ai, eu espero que eu melhore. Eu não sei, gente, se eu vou ter vídeo amanhã, tá? Por conta disso. Porque eu tô muito ruim. Não consigo melhorar. E não consigo nem crochetar. Porque é com a mão, gente, que eu seguro o crochê. Sabe, ó? É essa mão aqui que tá doendo. Aí, eu seguro o crochê assim. Aí, com a outra, eu seguro a agulha. E eu não consigo fazer esse movimento por muito tempo. Sabe? Porque o braço tá fudido. Ai, meu Deus do céu. Mas é isso, né, pessoal? Muito obrigada aqui por me assistir. Que Deus abençoe a todos vocês. E obrigado aí a todo mundo que participou da rifa. Que já foi, já. E teve gente me perguntando se vai ter mais rifas. E sim, gente, vai ter mais rifas, tá bom? O dinheiro das rifas, eu uso pra poder pagar. O pedreiro, que o pedreiro é meu pai, tá? Pra construir a minha casinha. Que eu construo com dinheiro de crochê. Se caso você não tá sabendo nada disso. Gente, eu já falei em bastante vídeo aqui do meu canal, tá bom? É só você dar uma olhadinha. Você vai rever tudo isso, tá? E daí, gente, eu faço as rifas. E com o lucro ali das rifas, eu pago o pedreiro, tá bom? Mas é isso, pessoal. Um beijo grande a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. As vendas de vocês. Que Deus ilumine aí tudo, tá bom? E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Tchau! Beijos!